Música 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 Olha a da coca, ela te ajuda a... você não passar mal, né? A gente tá subindo Música 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 Acabamos de chegar, mas aí Música 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 Deixa eu ver. Fruta! É uma fruta! Maravilhoso! Gostou? Muito surpreendente! A gente está indo agora para a fazenda de Iacon. Fica bem na estrada, uns 100 metros aqui da casa. Viemos descobrir o que é esse fruto tubérculo que faz tão bem para a saúde. É uma fruta de tubérculo. É uma fruta de tubérculo. Primeiro fazemos um alcance, um quinto. Antes de coger a terra para que não nos passe nada no dia e nos vá bem no dia. Tres hojitas. Eu vou dar um alcance ao que são os apus, sempre de direita à esquerda. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Isso é uma semelha. Olha. Vamos colocar dois semis aqui, uma aqui e outra aqui, para desenvolver. Não tem que tapar muita terra, assim só. Esse é o lacón, esse que tem em diciembre, enero, fevereiro, março, estamos a abrir cinco meses. E acho que o mais importante é a gente conseguir levar isso para o mundo. A quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas com isso vai ser gigante, porque isso aqui é uma bomba de saúde. Os meus iacons aqui, estamos seguindo para São Paulo, hein? Mas em breve a Natural One vai soltar um suco aí com o iacon, então na verdade não vou precisar levar. E agora chegou a hora da gente experimentar o iacon. Tchau. 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 Tchau.